Forró, moleque da pisada, o swing que toca nos paredões Aô, mulher, não pisa não, porque o mundo dá muitas voltas Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida é pra você não ter valor, se você me dá uma chance eu te amo amor Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Eu te amava tonto, mas você não deu valor, agora recente você tem outro amor Eu sei que a minha vida é pra você não ter valor, se você me dá uma chance eu te amo meu amor Ô, mulher, não me deixe aqui sozinho, eu não consigo viver sem o teu carinho Ô, mulher, não vai me abandonar, pra eu ficar sem você aqui não dá Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ô, mulher, eu sei que você é muito nova, agora não dá Mas eu espero a sua idade, vamos se casar Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Fui namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Com meus abraços junto com o seu carinho Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha meu amor, espírito Olha meu amor, dependa de mim Volta pros meus braços e eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, dependa de mim Volta pros meus braços e eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Os meus abraços junto com o seu clarim Fiz essa moda pra você, eu canto assim Se namorando uma menina carinhosa Eu gosto dela, só que ela é muito nova Os meus abraços junto com o seu clarim Fiz essa moda pra você, eu canto assim Olha meu amor, tem pena de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Olha meu amor, tem pena de mim Volta com meus braços, eu te amo sim Volta meu amor, preciso te falar A distância não separa, vamos se casar Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh mulher, você não me atendeu Eu te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com você, a saudade apertou Te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei Te liguei, pra falar com meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A casa tá fria, a cama vazia Tô esperando você, a saudade não vai passar Por isso então vou te liguei, pra falar com você A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei A saudade apertou, te liguei, te liguei, te liguei Pra falar com meu amor outra vez Se ela vai me atender, eu não sei Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Oh, dá um abraço pra meus parceiros Palminha, você é massa Segura isso aí, garoto Forró, moleque da pisada No volume 3, é nóis Viu, sou na guitarra É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala É noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o forrozão da roça Se hoje tem forró O trem que não para O que a gente não diga Minha guitarra fala Ah, prepara esse forró Ah, prepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Ah, prepara esse forró Ah, prepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão Ah, prepara esse forró Ah, prepara essa balada Moleque da pisada É o rei da mulherada Ah, prepara esse forró Ah, prepara o pancadão Moleque da pisada A novinha sai do chão É noite de balada, telefone toca, moleque da pisada É o porrozão da rosa, se hoje tem forró O trem que não para, o que a gente não diga Minha guitarra fala, é noite de balada Telefone toca, moleque da pisada É o porrozão da rosa, se hoje tem forró O trem que não para, o que a gente não diga Minha guitarra fala Aprepara esse forró, aprepara essa balada Moleque da pisada, é o rei da mulherada Aprepara esse forró, aprepara o pancadão Moleque da pisada, a novinha sai do chão Aprepara esse forró, aprepara essa balada Moleque da pisada, é o rei da mulherada Aprepara esse forró, aprepara o pancadão Moleque da pisada, a novinha sai do chão Voltados para a show, meia dois, nove, nove, oito, três, três, dezoito, vinte e quatro Do Goiás para o Brasil, é show! Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ô Juvenil, não toca toda se não, garoto Em Brasília, é Meu amor foi embora e deixou do seu pisão Vou tomar providência, depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu vou pro barbebê Meu amor foi embora e deixou do seu pisão Vou tomar providência, depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber Chegou fim de semana, eu vou pro barbebê E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, querendo voltar Você que me traiu e eu não vou perdoar E eu não quero saber de você voltar comigo Ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, querendo voltar Você que me traiu e eu não vou perdoar Olha nóis aí galera, no volume 3, é nóis, forró, moleques da pisada Meu amor foi embora e deixou dos opção, vou tomar providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber, chegou fim de semana, eu vou pro barbebê Meu amor foi embora e deixou dos opção, vou tomar providência e depois a decisão Não tô nem aí, eu não quero nem saber, chegou fim de semana, eu vou pro barbebê E eu não quero saber de você voltar comigo, ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, querendo voltar, você que me traiu e eu não vou perdoar E eu não quero saber de você voltar comigo, ficou com meu amigo, ficou com meu amigo Agora tá arrependida, querendo voltar, você que me traiu e eu não vou perdoar Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô mulher, eu te amava tanto, mas você não deu valor, agora aguenta três Você mandou mensagem, então você me liga, só me dá minha vida, só me dá minha vida Você manda mensagem, então liga de novo, apertar o novo, já tá na boca do povo Você manda mensagem, então você me liga, só me dá minha vida, só me dá minha vida Você manda mensagem, então liga de novo, apertar o novo, já tá na boca do povo Eu te amava tanto, mas agora mudou Chegando na balada, me dá minha vida, só me dá minha vida, só me dá minha vida, só me dá minha vida Você manda mensagem, então liga de novo, apertar o novo, já tá na boca do povo Eu te amava tanto, mas agora mudou Chegando na balada, me dá minha vida, só me dá minha vida Eu tô me erudindo, eu só que eu não sabia Eu não te quero mais, aguentei tanta covardia Eu te amava tanto, mas agora mudou Chegando na balada, vi você com outra mão Eu tô me erudindo, eu só que eu não sabia Eu não te quero mais, aguentei tanta covardia Forró, moleque da pisada O suíde que toca nos paredões Alô, moçada, tá chegando aí Forró, moleque da pisada No volume 3 Copia que é sucesso Para todo o Brasil Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo o som de nós Olha, nós soltamos a voz e o sucesso explodir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo o som de nós Olha, nós soltamos a voz e o sucesso explodir Nosso sucesso explodir Na boca do porrão Olha, nós aí de novo Na nossa região No CD, tá tocando aí A galera tá botando Tocar pro povo Calunga e também pro Goiânia Vai, um abraço aí Pra meu grande amigo Homem Santos Segura essa aí, garoto Vamos juntos Misturar Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo o som de nós Olha, nós soltamos a voz e o sucesso explodir Alô, galera, olha, nós chegando aí Pra tocar forró, pra vocês curtir Alô, galera, aqui é todo o som de nós Olha, nós soltamos a voz e o sucesso explodir Nosso sucesso explodir Na boca do porrão Olha, nós aí de novo Na nossa região No CD, tá tocando aí A galera tá botando Tocar pro povo Calunga e também pro Goiânia Porra, moleque da pisada O jovem que toca nos paredões Ô, meu Deus, sempre você no nosso comando Ô, meus parceiros, nós é mais, nós é nisso Não baixa a cabeça não, meus parceiros Vamos seguir em frente Deus tá no nosso comando Deus sabe por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Deus sabe por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Se eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando na casa do Zé Se eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando na casa do Zé Mande mensagem pra ela Pra ver se ela vai voltar comigo Ela me deixou Agora está morando com meu amigo Mande mensagem pra ela Pra ver se ela vai voltar comigo Ela me deixou Agora está morando com meu amigo Deus sabe por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Pensa por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando na casa do Zé Se eu fui errado Quero saber por que que é A noite passada ela foi embora Agora está morando na casa do Zé Mande mensagem pra ela Pra ver se ela vai voltar comigo Ela me deixou Agora está morando com meu amigo Mande mensagem pra ela Pra ver se ela vai voltar comigo Ela me deixou Agora está morando com meu amigo Deus sabe por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Se ela me trocou por outro amor Esse é por que que ela me deixou Até agora estou em decisão Se ela me trocou por outro amor Porra, moleque da pisada Ouço o Indy que toca nos paredões Obrigado meu Deus Mais um trabalho realizado No volume 3 Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Contatos para show 62-998-3318-24 Você me iludiu Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você mandou mensagem Pra falar comigo Que está com outro amor Você me iludiu Que tava comigo Mas não deu valor Você me iludiu Você me iludiu Você me iludiu Que tá com outro amor Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Vamos a demetir O nosso coração de lado a lado Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Você me iludiu Você me iludiu Agora me trocou por outro namorado Oh, Mirena Não faz comigo assim não Três Você me iludiu Você me iludiu Você me iludiu Você me iludiu Paredões Alô Olha os moleques da pisada Chegando aí No volume 3 Pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Trem aqui tá bom Olha os moleques da pisada Chegando aí No volume 3 Pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Trem aqui tá bom Com Deus no comando Com Deus no comando Minha banda vai tocar Moleque da pisada Pra vocês dançar Com Deus no comando Vão se advertir Esse é o volume 3 Pra vocês curtir Olha os moleques da pisada Chegando aí No volume 3 Pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Trem aqui tá bom Olha os moleques da pisada Chegando aí No volume 3 Pra vocês curtir Moleques da pisada Só toca pancadão Com Deus no comando Trem aqui tá bom Vontade para show Com Deus no comando Trem aqui tá bom Com Deus no comando Com Deus no comando Minha banda vai tocar Moleque da pisada Pra vocês dançar Com Deus no comando Vão se advertir Esse é o volume 3 Pra vocês curtir Alô garçom Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Alô garçom Desce mais uma aí Ela quer se divertir E hoje em diante Ela vai curtir Morrote Borró Bom Homer Moleque da pisada O swing que toca Nos paredões Ela tá sofrendo É por um amor bandido Ele tá se arrepitido E no momento ele quer voltar Vai fora, não quero você na minha vida Vai curtir com sua querida Porque minha vida tá desimpedida Alugação, peço mais uma aí Ela quer se divertir De hoje em diante ela vai curtir Ela está salendo, é por um amor bandido Ele tá se arrependido E no momento ele quer voltar E agora, vai um abraço aí Pra meu amigo, na Coi Compositor Gb1 Brasil, lá na cidade Alto, bonito, pra gatinho Segura aí, garoto Alugação Alugação, peço mais uma aí Ela quer se divertir De hoje em diante ela vai curtir Alugação, peço mais uma aí Ela quer se divertir De hoje em diante ela vai curtir Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar Sai fora, não quero você na minha vida Vai curtir com sua querida Porque minha vida tá desimpedida Alugação, peço mais uma aí Ela quer se divertir Ela quer se divertir E hoje em diante ela vai curtir Ela está sofrendo, é por um amor bandido Ele está se arrependido E no momento ele quer voltar E agora vai um forte abraço aí Pra mão não daí O forró moleque não tá pisando no rolo 3 Toca nós aí garoto Que é sucesso Vamos jogar Tô à procura de você e você partiu Você me deixou no mar que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Oh oh, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E agora vai um abraço pra meu pai Dimas Lá no Vão de Almas Goiás E seu filho Valmir Muito obrigado meu velho, pela força Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relatamento vamos ter que conversar Tudo que eu falar você tem que me aceitar E se você não me ouvir vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu Você me deixou no mar que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer E agora vem aí pra casar com a gente Garoto do Sinto Leste É com você, parceiro Deixa comigo, moleque da pisada Chama que é sucesso Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relacionamento vamos ter que conversar Tudo que eu falar você tem que me aceitar E se você não me ouvir vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu Você me deixou no mar que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Eu estou namorando, agora eu vou casar Eu estou namorando, agora eu vou casar Antes do relacionamento vamos ter que conversar Tudo que eu falar você tem que me aceitar E se você não me ouvir vamos acabar por aqui Tô à procura de você e você partiu Você me deixou no mar que a cabeça explodiu Eu fiquei ali pensando o que que eu vou fazer Vou procurar outra mulher pra me te esquecer Valeu moleque da pisada Agradeço pelo apoio, carinho, sucesso garoto Tamo junto Eu quero participar do aerocentro-oeste Só quero agradecer pelo espaço e o caminho Valeu Forró Moleque da pisada O swing que toca nos paredões Aô, vai um abraço para todos os meus fãs O último leque da pisada Olha nós chegando aí no volume 3 Olha meu amor Eu estou sofrendo Tô amargurado Só estou bebendo A paixão maltrata Coração ferido Sem você na vida Tô desimpedido Olha meu amor Eu estou sofrendo Tô amargurado Só estou bebendo A paixão maltrata Coração ferido Sem você na vida Tô desimpedido Tô desimpedido Pensando em você O tempo não passa Preciso te ver A paixão demais Dói no coração Olha meu amor Não me deixe não Olha meu amor Eu estou sofrendo Tô amargurado Só estou bebendo A paixão maltrata Coração ferido Sem você na vida Tô desimpedido Olha meu amor Eu estou sofrendo Tô amargurado Só estou bebendo A paixão maltrata Coração ferido Sem você na vida Tô desimpedido Tô desimpedido Pensando em você O tempo não passa Preciso te ver A paixão demais Dói no coração Olha meu amor Não me deixe não Contato para show 62998331824 Chama que a gente vai Forró Moleque da pisada O swing que toca nos paredões Alô mulher Eu curti a pedrada Dos moleques Eu gosto de curtir Eu curti que a mulherada Só que outros dias É moleques na pisada Eu gosto de curtir Eu curti que a mulherada Só que outros dias É moleques da pisada Por onde a gente chega, todo mundo faz a menção E as novinhas vai sarrando e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, isso é o que explodiu É moleques da pisada, eu sou o legado do Brasil Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada É só o que explodiu, é moleques da pisada Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada É só o que explodiu, é moleques da pisada Aô, vai abraço para meu parceiro Valdir dos teclados Milson Pereira, de Barracinho, cura garoto Por onde a gente chega, todo mundo faz a menção E as novinhas vai sarrando e vai descendo até o chão Vai descendo até o chão, isso é o que explodiu É moleques da pisada, o suicado do Brasil Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada É só o que explodiu, é moleques da pisada Eu gosto de curtir, curtir com a mulherada É só o que explodiu, é moleques da pisada Aô, vai um abraço para meu parceiro Alex Pereira, vamos juntos, garoto Porra, moleques da pisada Porra, moleques da pisada O swing que toca nos paredões E na guitarra Milson Pereira, segura essa guitarra Comprei uma sede vermelha, resolvi fazer zoeira Mulheres da pisada, é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar à vontade Comprei uma sede no teclado e o solzinho autorizado Comprei uma sede vermelha, resolvi fazer zoeira Mulheres da pisada, é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar à vontade Comprei uma sede vermelha, solzinho autorizado Chegando e vem pra cá e pode arrochar O nome se pereira na guitarra José mata no gogão A mulherada vai chegando e vai dançando até o chão Mulheres da pisada, volume 3, aqui tá bom Contatos para show 62, 9, 9, 8, 3, 3, 18, 24 E leva esse show para a sua cidade Comprei uma sede vermelha, resolvi fazer zoeira Mulheres da pisada, é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar à vontade Comprei uma sede vermelha, resolvi fazer zoeira Mulheres da pisada, é sucesso essa noite inteira Chegando e vem pra cá e pode dançar à vontade Comprei uma sede vermelha, solzinho autorizado E levando, çare em pra cá e pode arrochar O nome se pereira na guitarra José mata no gogão A mulherada vai chegando e vai dançando até o chão Mulheres da pisada, volume 3, aqui tá bom Contatos para show 62, 9, 9, 9, 9, 8, 24 E basta dançar à vontade Comprei uma sede vermelha, resolvi fazer zoeira A melhorada vai chegando e vai dançando até o chão Mulheres da pisada, volume 3, aqui tá bom E essa é do nosso guitarrista, Lino Sol Pereira Puxa essa guitarra, garoto Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E essa aqui vai pra todos meus mães Que curte o moleque da pisada aí No volume 3 Obrigado, galera Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Não toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Sou tecladista, meto o dedo no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Não toca chato e também arrasta o pé Toca o ritmo que quiser, a galera arrasta o pé Sou tecladista, meto o dedo no teclado Guitarista é animado, deixa a poeira voar Essa galera gosta do forró animado Pra dançar no rosto colado até o dia clarear Alô, galera, olha nóis chegando aí Vem curtir, vem curtir Alô, galera, olha nóis chegando aí Pra tocar forró, pra vocês verem a divertir Música Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Ela é causada, mas não quer saber de nada Com a nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarista, sorrindeiro, você sabe, meu piseiro Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe lá, menina Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando o lambadão Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando o lambadão Isso vai pra minha galera, Calum, do Sovão de Almas e Região Essa é pra vocês, galera Curte o moleque da pisada no volume 3 Ao vivo Ela é causada, mas não quer saber de nada Com a nós toca lambadão, ela vai descendo até o chão Guitarista, sorrindeiro, você sabe, meu piseiro Solta a poeira do chão Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe lá, menina Ela balançou, vai em cima, vai embaixo Já não sei o que que eu faço Mexe, mexe, mexe Ela treme, treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando o lambadão Ela mexe, mexe, mexe Ela treme, treme Vai descendo até o chão e requebrando o lambadão E agora vai um abraço Pedro Né Segura essa aí, garoto Vamos junto Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões E agora, faz um abraço pra meu grande amigo Pedro Pérez Segura essa aí, garoto Olha que tem moral É nóis Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil O pulmão já tá suave De dançar arrasta pé O salão já tá lotado Tá cheinho de mulher Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Vai dançar arrasta pé Até o dia clare Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil É moleque da pisada conquistando o Brasil É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil O pulmão já tá suave De dançar arrasta pé O salão já tá lotado Tá cheinho de mulher Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Vai dançar arrasta pé Até o dia clare Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil Olha nóis aí Olha nóis aí O povo já aplaudiu É moleque da pisada conquistando o Brasil É moleque da pisada conquistando o Brasil É moleque da pisada É moleque da pisada É moleque da pisada O swing que toca nos paredões É o volume 3 É o volume 3 É moleque da pisada É o volume 3 Todo mundo se aproxima Quantos moleque chega Mulherada vai em cima É o volume 3 Todo mundo se aproxima Quantos moleque chega Mulherada vai em cima E contatos para show 62-998-33-1824 E chama o moleque da pisada E por a onda a gente chega, só toco como pisadinha Mulherada chega, pira com sua linda guitarrinha Vomita no teclado, chão, cê mata no gogó Me sinta na guitarra e instala um zaninho E por a onda a gente chega, só toco como pisadinha Mulherada chega, pira com sua linda guitarrinha Vomita no teclado, chão, cê mata no gogó Me sinta na guitarra e o salão saindo pó Garota assanhada, cede essa bancada Se é o volume 3 do moleque da pisada Garota assanhada, cede essa bancada Se é o volume 3 do moleque da pisada E aí, com um abraço pra meu primo, Alex E outro aí pra Pedro Neto Do João de Alma Região Do João de Alma Região